A vacinação antirrábica começou pela zona rural de Poços de Caldas nesta segunda-feira. A gente inicia a campanha antirrábica pela zona rural do município, que é a região mais importante de se fazer vacinação, que é a que apresenta o maior risco da transmissão da raiva por outros mamíferos também que habitam a zona rural, principalmente os herbívoros, os morcegos. A zona rural, não aqui de Poços, mas de outro município, a gente já tem várias cidades no entorno que tem confirmação da transmissão de raiva, então por isso a gente sempre opta por iniciar a campanha na zona rural. Então iniciamos nesta segunda, no dia 7, que tem uma expectativa de durar em torno de 10 a 15 dias. A meta é vacinar quase 20 mil animais, entre cães e gatos. Na zona rural, a gente tem uma estimativa de vacinar entre 2 mil a 2.500 animais, entre cães e gatos. E já a campanha como um todo, a nossa expectativa é vacinar acima de 24.500 animais. Além da zona rural, a vacinação, como ocorre todo ano, também será realizada em todas as regiões da cidade, inclusive no formato drive-thru. Na área urbana, a gente vai começar a campanha nos finais de semana em Poços fixos, a partir do dia 19 de agosto, sempre aos finais de semana, aos sábados e domingos. E conforme a população já está acostumada, nos mesmos locais, normalmente Poços de Saúde, Escola, enfim, localidades nos bairros que são conhecidas da população. E também na modalidade drive-thru, sempre com um drive-thru em cada região de Poços, na região leste, na região central, na sul e na oeste. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Poços de Caldas nunca registrou casos de raiva em humanos ou animais. A doença é grave, não tem cura e pode levar à morte. A raiva é uma doença muito séria, considerando que quando ela acomete... Lembrando que a raiva pode acometer qualquer mamífero, né? Então, sempre levando a óbito, não tem tratamento. Então, ela é de um potencial e uma gravidade muito séria. Nós tivemos casos de raiva humana confirmados no estado de Minas Gerais este ano. Tivemos casos confirmados no ano passado. E, então, pelo potencial de acometimento, de chance de levar a óbito muito grande, a estratégia de vacinação se torna muito importante, né? A gente tem já anos de campanha sendo realizada. E essa campanha já traz resultados mostrando que a gente não tem, né? Há muitos anos, confirmação de casos de raiva em animais, tanto cães e gatos. Então, isso é uma segurança para nós. Mas é importante que a população continue mantendo a vacinação do seu animal em dia, todos os anos, porque o vírus, ele continua circulando. Como eu falei, a zona rural é uma região muito vulnerável. Então, conseguindo fazer esse bloqueio vacinal faz com que a gente não tenha risco de raiva de transmissão para os seres humanos, considerando esse potencial de gravidade da doença. Então, conseguindo fazer esse bloqueio vacinal faz com que a gente não tenha risco de raiva de transmissão para os seres humanos. Então, conseguindo fazer esse bloqueio vacinal faz com que a gente não tenha risco de raiva de transmissão para os seres humanos.